Então rapaziada, eu estou aqui na rua de casa, mais uma vez aí, pensei que ia chover, olha aí ó, veio um tempão, armou o tempo, começou até a chuviscar, só que aí a chuva deu uma trégua, mas falaram que passou ali pelo lado de Santa Catarina ali, foi uma passagem dessa chuva aqui, pelo que eu estava vendo na previsão aqui na cidade de Leme, vai dar uma demorada para começar a chover, e o sol que estava fazendo hoje, meu Deus do céu, esquentou demais, 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 mas aí está aí, de boa, tranquilo, tocando uma ideia, olha o Cera lá, olha o Joninha ali também, olha o Joninha lá, olha o Joninha, beleza, tranquilo, de boa, olha o Joninha ali, trocando uma ideia ali, de boa, vou aqui trocar uma ideia com o Ceará aqui, que o Ceará falou que tinha um cartão de memória aqui para vender para mim, e eu estou precisando de um cartão de memória maior, porque só 4GB é muito pouco, e aí Léia, oi, não tem, não tem, só tem de 4, é, porque de 4 é pouco né Léia, e aí será de boa, é, então, isso, eu tenho que ficar esvaziando, fala mesmo o Ceará, vai ser aqui ó, só para não gastar, e aí, e aí, e aí, e aí, aí, aí ó, vai ter que ir de memória, ah esse aqui ó, está acabando a memória já, já vou ter que parar, a Secretaria do Ceará aí rapaziada, o lugar da hora aí também, e aí conhece todo mundo aí, colega todo mundo aí, estamos juntos aí ó, esse aqui é 4GB ó, ele está gravando ó, e aí garoto, beleza? Tranquilo, olha para cima aqui ó, dá um salve você, dá um tchau, e aí, faz um tchau rapaziada, isso, faz um tchau rapaziada, é isso aí, então, vamos dar uma olhada, nós troca ideia, nós vê quanto, quanto, quanto fica, certinho, olé, 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 ozinho tá ficando da hora lá em, tá, ah tá né Léia, eu não, ah, não tem nada não Léia, eu ando de cadeira, eu sou cadeirante, não pode ter essas coisas, nós tem que, ah oh, não, aí o Ceará briga pô, não, mas aí, eu levo, você como se você gravar, ele, ah, para gravar como, como assim, você fala Léia, para gravar, para gravar, para colocar para o celular, esse aqui, se for o que você falou e pegar, aí não dá negócio, aí troca ideia, deixa eu ver, é que eu não enxergue muito bem, é, será que é que eu vejo aí, 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 eu vou dar uma olhada nele lá, põe aqui, será, para mim, é de um jeito aqui, que não caia, não, põe aqui em cima, aqui ó, na retinha do cartão, assim, eu vou dar uma olhada, viu, aí, aí vou mandar você gravar as músicas para mim, quer dar o outro já, para mim, gravar o outro já também, o meu sem dar, mas aí, cadê senhor, eu quero gravar umas músicas, é, Amado Batista, é, Cristiano Neves, Cristiano Neves, Cristiano Neves, Eduardo Porra, Eduardo Porra, Eduardo Porra, Também, é, 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 aquele, como é que chama, rapaz, você fala que é piada, Deus, ah não, ah não, não tem como, é, é, é Cristiano Neves, eu sei como é que é, eu sei, eu sei, Sertaneja, é, quer ver aqueles caras lá também, lá, o Henrique, lá, o Henrique Juliano, tipo isso aí, Jorge Matheus, é, umas músicas boas, né, aí, e aí e aí a 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 Pode ser sim. Olha. Você vê cara, é um controle, você nunca jogou vídeo? Já jogou videogame? É a mesma coisa. É. Eu não só deixei saber nem se isso. Eu não deixei. Entendeu? Não. O que estava isso? Eu quero... Eu quero olhar para você. Fica assim na minha frente para eu olhar para você. Olha aqui para mim. Fala. Cibera. O que eu ia falar? Vai ficar ali para você falar para mim. Não. Fica ali. Não pode mexer. Cibera é fácil. É. Também. Quantos anos você tem? Quatro anos. Quatro? Quatro anos. Quatro? Quatro anos. Quatro. Quatro anos. É. Quatro anos. É. Quatro anos. Você quer ficar grande e rápido? Sim. Agora é grande. É a mamãe. Mas... Ah, mas a mãe está grande. Não está grande com a sua não. Olha. Não pode. É. É. Eu vou sair aqui. Ih, meu pai, cadê? Eu vou passar. Eu vou passar. Olha, ele foi pegar pra mim passar? Eu vou dar uma olhada. Tomara que dê certo, viu, Leia, esse cartão. Eu vou dar. Tomara que dê certo. Mas você chegou a testar isso que tava pegando. Não pode mexer, viu? É. Daí tava no celular dele. É. Você vai ver umas fotos dele. É. Ô, será, o que tiver no cartão, salvo tudo, põe num CD pro seu, no pendrive. Beleza. Ah, não, eu jogo tudo do outro. Vou jogar tudo de 4GB. Música. Ó, igual pra você. Ah, sim, então põe aqui. Aí. Tá bom, pode deixar. Ô, Joninha, beleza? Pode deixar, então. Será? Vou lá. Vou lá e vou ver certinho. Fermeza? Tranquilo, Leia. Fermeza? Fermeza. 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 Fermeza.